Olá, ocultos do canal! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso Magia Oculta. Eu sou o Murilo, para quem não me conhece ainda, e é muito prazer estar aqui com vocês. Bom, gente, hoje eu estou trazendo uma oração do Exu do Ouro, para que você possa adquirir riquezas em sua vida. Não tenha medo de fazer essa oração, nem um pedido para o Exu do Ouro. Ele não vai te fazer nenhum mal, e você não está fazendo nenhum tipo de pacto com essa entidade. Você apenas estará solicitando a ajuda dele, para que ele abra os campos energéticos, os campos da sua vida, para que você sim, dessa forma, possa receber aquilo que você merece, que é teu por direito. Tenha em mente que para que seu pedido e as suas orações sejam atendidos, é necessário você realmente acreditar que pode sim ser atendido, e que irá ser atendido, mesmo que demore um pouco o tempo, mesmo que não seja no seu tempo que você está esperando. Acredite que ele vai entregar para você no tempo determinado correto. Então, sem mais demoras, vamos dar início a nossa oração do Exu do Ouro, para que você possa receber um milagre e muito dinheiro hoje mesmo. Hoje, eu abro o meu coração para solicitar ao grande guardião do amor universal e vitalizador da prosperidade, para que chegue para mim a fonte da vida, a fonte da riqueza material, a fonte de todas as formas do dinheiro. E agora, eu clamo a ti, para que abra todos os mistérios da criação, para que chegue até a mim, de forma inusitada, o ouro e a fonte de toda a criação deste reino. Exu do Ouro, eu o clamo para que me ajude, a transpassar todas as paredes do ego, do meu orgulho e da minha vaidade, que alimentam os meus vícios humanos. Aqui na Terra, estimule dentro de mim e dentro do meu espírito, o meu ser, para que as virtudes apareçam, e concebendo a mim de todas as formas possíveis, para que eu consiga atrair o dinheiro que o Senhor vai me enviar de forma inusitada, através de trabalhos e sorte em jogos. Me faça ter a clareza de toda a minha vida, para que eu possa enxergar todas as minhas riquezas, que estão diante de mim, dentro do meu espírito, e me faça exterminar, de uma vez por toda, a pobreza interior e exterior, que apenas serve para me atrapalhar, a ganhar o ouro que está por vir em minha vida, através do seu poder, que está se manifestando agora, diante de mim, na minha presença. Meu Exu do ouro, me ajude, para que eu possa sempre caminhar, um caminho digno e virtuoso, para me tornar, uma pessoa rica, e sempre nos princípios do amor, da dignidade incondicional, sempre sendo, o mais honesto e justo, no meu caminhar, da minha vida. Que agora o Senhor, traga a luz que estava apagada, em meu interior, e faça ela, ser iluminada de verdade, para que eu receba, todo o ouro, que está me aguardando. Mostre, o caminho da riqueza, o caminho do meu pão do dia, para que nunca me falte, na minha mesa, e dentro da minha casa. Que agora mostre o caminho, da minha vida profissional, e abra as portas, do meu trabalho, para que eu receba, uma promoção digna, do meu esforço, e reconhecimento, em tudo que eu faço. Peço, para que o meu corpo, e a minha mente, nunca fiquem ociosos, e não deixe os pensamentos negativos, tomarem conta de mim, me faça sempre presente, na energia da luz brilhante, de todas as cores, para que eu possa atrair, em vida, o dinheiro, e o ouro, que o Senhor está me enviando. Mostre-me, o caminho da minha espiritualidade, para onde eu devo seguir, para que eu possa, sempre me alimentar, do meu espírito, e nunca deixá-lo, esquecido, nas palavras divinas. Mostre-me, o poder que eu tenho, para ganhar os bens materiais, que são os recursos, financeiros, que fazem parte, da minha evolução, aqui na terra. assim, como a minha energia, irá movimentar, o elemento da matéria, para que eu receba, todos os bens adquiridos, e jamais perca no caminhar, que eu percorro em vida, me faça ser, uma pessoa que sempre evolua, energeticamente, para atrair a matéria do ouro, até a minha vida. Que agora, brilhe dentro do meu interior, e faça-o iluminar, para o exterior, e me guie, todas as fontes, de matéria do ouro, e traga constantemente, o conhecimento divino, para que eu receba, o dom de adquirir, o seu ouro, para nunca me faltar, mais nada, em minha vida. Obrigado Exu do Ouro, por me oferecer, essa magnitude de poder, em toda a minha vida, que assim seja, amém. Muito obrigado, ocultos do canal, a pedidos trouxe, essa oração do Exu do Ouro, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostam, das nossas orações, clica no link, da descrição abaixo, vai estar o nosso livro, de orações magia oculta, ele está simplesmente, magnífico, e você pode recebê-lo, na hora, no seu e-mail, para você ler, no seu celular, para ler no tablet, ou no computador, a qualquer momento, um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus, e até o nosso próximo vídeo.